Talvez a mamãe e o papai nasceram um para o outro, Bart. É melhor esperar que não, porque sabe o que vem agora? Seu maior pesadelo, uma irmã babá! Oi, Bart, fiz uns biscoitinhos. Muito obrigado, minha empregadinha particular. Se não se importam, gostaria de assistir o programa dos adolescentes em Orange County. Você está assistindo DLC na Fox. Eu estava procurando o fixo do meu umbigo no seu estúdio e eu encontrei isso. Para seguir noticiário local horrível. Isso é ou não é da Feather? Me responde! Desculpa, Jade. É assim que a gente se comporta em OC. Você me traiu! O nosso namoro interracial acabou! Tanto faz. Vamos pegar uma geleia na fazenda Knott's Berry. É isso aí, cara! E a gente vai à moda antiga, pela corredeira Bigfoot. Vou providenciar uma canoa. Vai ser maneira. CaliFoRniSB.com 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 Aposto que o Sterling pôs o sutiã lá pra separar os dois Mas que ideia brilhante